Se a chuva em Porto Alegre, Marta, a nossa primavera, que ela lave a nossa alma. Que ela lave a alma de quem milita, porque tem fé, porque tem convicção e porque tem coragem, que a prefeitura pode fazer mais. Que ela lave a alma daqueles que não tocam asfalto por voto, porque respeitam a dignidade do povo. Que ela lave a alma daqueles que querem governar por quatro anos essa cidade. Governar com a cabeça sim, mas colocar o coração em cada ação do governo. Que ela lave a nossa alma e faça com que cada uma e cada um de vocês construa uma nova primavera. Vocês têm no brilho de olhar a cara da Porto Alegre que a gente quer construir. Vocês são a renovação da política. Vocês são a Porto Alegre de educação, com saúde, com segurança e com amor. Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Vocês são a alma de Porto Alegre. Vocês são a primavera que nós queremos construir no segundo turno. Porque quando a alma não é pequena, tudo, tudo, tudo vale a pena. E normal é porque nós vamos governar Porto Alegre pelos próximos quatro anos. E vamos devolver o brilho dos olhos daqueles que lutam da nova política. Boa luta! Vamos ao segundo turno. Manu, Manu, Manuela, chegou a inovação, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, chegou a igualdade, chegou a hora dela.